Olá, bom dia! Já estamos ao vivo nesta quarta-feira aqui pela TV Ponta Verde, uma emissora do Sistema Opinião de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Nordeste. Já foi lá no nosso Instagram? Já tem foto? Não, tá lá! Vai lá, comenta, deixa o seu recadinho, arroba tudo de bom, underline AL. Antes de eu mostrar quem está comigo aqui no estúdio, eu vou chamar aqui o Daniel, por favor, Daniel, bom dia, porque o Daniel vai fazer o nosso programa, como a gente sempre fala, é um programa tudo de bom e é um programa também que está aqui para ajudar você de casa. Daniel, bom dia, você vai fazer um apelo do seu sobrinho, não é isso? Isso mesmo, bom dia a todos. Vim aqui para fazer um apelo ao pessoal de Alagoas, de Maceió. Meu sobrinho está desaparecido desde segunda-feira à tarde, ele costumava descer ali naquela região do São Jorge, ia até a praia, descendo a Josefa de Mello, sempre ele fazia esse percurso. Ia até a praia e depois voltava, mas na segunda-feira ele saiu de bicicleta e no horário de meio-dia ele desceu de bicicleta, depois ele retornou para casa à tarde, a gente não sabe o horário, porque eu estava trabalhando, minha esposa também não estava em casa e quando a minha esposa chegou de nove e meia da noite, ele não se encontrava. Ele voltou, deixou a bicicleta em casa e saiu novamente. Entendi. As fotos dele estão aparecendo aí, o contato também está aí na sua tela, 99608-8918. Qual o nome do seu sobrinho? É Gerson Daniel. Gerson Daniel. Ele é aqui de Maceió, estava passando férias, como é Daniel? Na verdade, o Gerson, ele é natural de Senegal, que os pais dele são missionários. O pai mora na Espanha, ele morava na Espanha, mas o pai trouxe ele para São Paulo para poder estudar, para fazer o Enem. Certo. Aí ele veio para São Paulo, ficou mais ou menos um ano e meio estudando, fez a prova do Enem lá em São Paulo e veio para Maceió para passar férias aqui em casa. Ele estava de férias aqui já há uns 30 dias, mais ou menos. E isso aconteceu nessa última segunda-feira agora? Nessa última segunda-feira. Dia 2. Dia 2, exatamente. Então vamos colocar mais uma vez a foto do Gerson aí na tela, por favor, para vocês olharem. E, gente, qualquer informação que vocês tiverem, agora informação verdadeira, não vamos brincar. O número é esse, 99608-8918. Se você viu esse rapaz aí pelas ruas de Maceió, por favor, entre em contato. Mas, mais uma vez, eu repito, se você realmente viu e se você realmente tem uma informação verdadeira, está se tratando de uma vida e a gente não pode estar brincando com falsos boatos, como a gente, infelizmente, encontra por aí. Que Deus abençoe, que vocês possam encontrar. Quer falar mais alguma coisa, Daniel? Eu tenho só uma informação. A gente, como ele está há pouco tempo aqui, ele é um menino um pouco introspectivo, não tinha amizade com ninguém aqui. Ele, quando ele veio na segunda-feira à tarde, ele tinha uma nota, uma nota que ele tinha passado no Unicompra da Ponta Verde. Ali naquela região da Ponta Verde, ele andava de bicicleta. Então, tinha uma nota que ele passou no Unicompra, 1h47. Foi o horário que ele passou lá. Eu tenho essa nota, inclusive, aqui comigo. Certo. Porque, pelas câmeras, podia ver se ele estava acompanhado com alguém. A gente não se sabe, né? Vocês já tentaram ir nesse supermercado para falar com o gerente e pedir? Ainda não, porque a gente já acionou a polícia. Eu já fui no HGE, já fui no IML. No HGE fui duas vezes. E o pessoal da investigação já estão trabalhando em cima disso. Entendeu. Então, que Deus abençoe. Que seja feita a vontade de Deus. E qualquer coisa você informa aqui para a gente, tá bom? Com certeza estarei informando. Então, tá bom. Muito obrigada. Um excelente dia, viu? Bom dia. Tchau. Tchau. E agora, quem vai participar comigo de hoje, desse Tudo de Bom, é o engenheiro Armando Vasconcelos e o nosso coach Leonardo Naves, que já chegou também. Vem para cá, Léo. Bom dia. Feliz ano novo. Bom dia, Laura. Bom dia. Tudo já, querido. Pode sentar, por favor. Armando, Leonardo, todo mundo aqui com a gente. Mas, de fato, a gente começa o Tudo de Bom de hoje falando que os homens, eles aderiram mesmo à barba. Virou moda. Mas como cuidar da barba? Tem que ter cuidado com a barba igual a mulherada tem com o cabelo. Então, vamos conferir juntinho essa reportagem? Que a barba se tornou tendência outra vez, todo mundo já percebeu. Agora, o que muita gente não sabe é que não basta deixar os pelos do rosto crescerem. É preciso ficar atento a alguns cuidados. Precisa sempre de um corte, pelo menos semanal, quando a barba é mais curta. E esse intervalo vai aumentando de acordo com o que a barba também aumenta. Fora a hidratação, fora os produtos específicos para o cuidado com a barba. O Eliezer é um defensor da barba. Ele explica que esse é um cenário à parte e que exige uma certa mão de obra, tanto quanto os cabelos. Tem muitos mitos aí que falam que a barba acumula muita sujeira e tal. Se, na verdade, ela deixa de ser mito quando você não higieniza corretamente. Mas hoje tem champús em barra, seria uma espécie de sabonete. Tem champús líquidos também, que é o mais indicado. Específico para a barba. Eu nunca recomendo o condicionador, porque dependendo da sua pele, ela pode sim ocasionar caspa. E a caspa também vem de outra forma. Se você, por exemplo, lavar a barba com muita frequência, isso vai ressecar a sua pele. O que vai fazer? A pele vai automaticamente, para se proteger, produzir mais óleo. Que aí vai também ter a possibilidade de criar caspa. O Felipe sabe da importância de manter todos esses cuidados. Uma consciência que ele só adquiriu depois que resolveu ser adepto da barba comprida. E acredite, tudo começou porque ele tinha preguiça de se barbear. Para ser bem sincero, começou com a preguiça de cortar a barba sempre, né? Aquele velho ritual, eu sempre machucava com a barba. Aí acabei de deixar a barba crescer por um tempo e gostei do visual. Depois que eu gostei desse visual, eu achei interessante. Ah, vou deixar crescer agora e vou ficar com a barba. Aí eu corri na minha vida a barba como parte de mim hoje em dia. Além dos cuidados em casa, o Felipe visita o barbeiro religiosamente uma vez por semana para dar aquele trato especial na barba. E ele garante que os resultados são pelos macios e sedosos. Realmente a barba fica mais lisa, né? Fica com menos frizz. Fica mais bonita, não tem cara de vagabundo. E aí a sua meta é deixar ela crescer um pouquinho mais, né? É, eu quero deixar ela crescer um pouquinho mais. Mais um dos dedos, isso aí. Bem bacana, né? Já pensou? Tem que estar lá uma vez por semana, é isso aí. Cada vez mais os homens estão se cuidando e isso é bem legal. Mas agora a gente vai para aquele rápido intervalo comercial que você já sabe que é rapidinho, daqui a pouquinho eu estou de volta. Então não sai daí que eu estou esperando você. Tchau. Tchau.